E aí galera, beleza? Kazuki falando, bem-vindo a mais um vídeo de Summoner's War. Vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Fae, um monstro raríssimo que, claro, quem tem? O cagado do Bringol. O cara tem Zyros, o cara tem Fae, Exur... Cara, não falo mais nada, velho. Então, vou deixar ele falar sobre a Fae, fiquem aí com a palavra, eu tô aqui só de comentarista, emprestando o canal e espaço pra ele fazer o review. Vai lá, fala dessa menina. A única Kung Fu Girl que não é food é a Fae, é sério, as outras é mais ou menos. Ela não é Kung Fu, cara. Ela é boa, ela é boa pra caramba. Bom, à vontade, Bringol. Bom, vamos lá. Tudo bom, pessoal? Vamos falar sobre a Fae aí hoje. Começando pelos status dela, tá? Bom, ela tem 10 mil de HP, tá? Isso no level 40, ela tem 10 mil de HP, 714 de ataque, que é um ataque bom, tá? Assim. É um bom pra ruim. É, então, eu diria que um ataque ok, acho que seria o quê? Um 650? Não, um monstro de ataque tem que ter mais de 700. Não, um ataque, não um monstro de ataque em si, né? Bom, sei lá. Enfim, 700 tá na média, tá na média, tá 700 de ataque. Poderia ter mais, mas pra ela seria apelação se ela tivesse mais de 500 de ataque. É, tá. 700 pra ela tá bom, vocês vão entender. Bom, def, 580 de defesa, tá? O que é uma defesa também ok, né? Speed 100, 72, né? Uma speed que também tá ok. Ela, basicamente, ela tem os status ok, ela tá na média. Nenhum status roubado. Isso. Nem nada muito pra mais, nem pra menos, tá? Tá na média. Bom, beleza. Critical Rate, Critical Damage, Resistência e Precisão. É, Precisão pra ela, tá? É... Não, 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 não é muito importante. Se você tiver na faixa dos 20%, se você tiver 0% de Precisão com ela, também não tem problema. A única skill dela que usa a Precisão é a segunda skill dela, tá? E mesmo assim, em casos muito isolados também, né? Porque não é... Não é o tipo de skill que você vai focar nela, tá? O grande trunfo dela não é a segunda skill. Mas beleza. Agora vamos lá. Falando sobre as skills. Sobre as skills da Faye. Bom, a Faye é o primeiro ataque dela. Ela não tá ocupada ainda, tá, gente? Porque eu ainda não pus Devil Mons nela, tenho focos maiores. E não é sempre que eu tiro uma Kung Fu, né? Eu tenho um monte de cuidado, velho. Se sair uma Faye, pode vir que ela fica maximizada na hora. Só vem essa porcaria pra mim. Eu tenho sorte que as únicas que eu pus não pôr a primeira skill, porque foi muito bom. Mas beleza. Bom, vamos lá. Primeira skill dela. Ela ataca com uma... Uma bola de energia condensada, né? E tem 30% de chance de ativar a segunda skill. Ou seja, cada vez que ela usa a primeira skill, ela tem a chance de usar a segunda. Basicamente isso. Bom, o multiplicador da skill não é nada absurdo, tá? Também não reduz... Como não aplica num tipo de efeito negativo, também não tem nada demais. Beleza. Segunda skill dela. Shadowless Kick. Bom, ela ataca duas vezes, tá? O inimigo. E cada chute tem uma chance de 75% de remover o efeito benéfico, tá? O único local onde você vai usar a precisão é aqui, tá? Mas o foco também não é isso e também não vai mudar... Não vale a pena você perder slots, você focar em precisão por isso. Foca principalmente em dano com ela. Bom, reduzir um turno de cooldown, né? Maximizado. E cai pra dois turnos. Então basicamente ela usa a primeira, usa a segunda, usa a primeira, usa a segunda... Por isso que o pessoal usa ela principalmente com Violet Revenge, que é como tá minha também. E a terceira skill dela, que é uma das maiores apelações do jogo, é Dark Dragon Attack. Ela ataca quatro alvos aleatórios, tá? Ou seja, se for um boss de Necropolis, por exemplo, ela ataca os quatro no boss, tá? E... E cada golpe tem 25% de chance de ignorar a defesa do inimigo. Ou seja, dá muito dano. Dá muito dano. Porque o multiplicador dessa skill também é bem alto, tá? Bom, vamos lá. E se a skill... Se você usar essa skill, ou seja, e ela tiver em cooldown... É... Você tem 25% de chance de contra-atacar. Ou seja, como se você tivesse uma Revenge natural dela... Só que com 25% de chance, porque a Revenge normal tem 15% de chance. Ou seja, ela de Revenge, ela tem 40% de chance de contra-atacar se essa skill tiver em cooldown. Só que quando ela contra-ataca, ela tem 30% de chance de usar a segunda. Que dá dois chutes e remove o efeito benéfico também, né? Ou seja, se você tá usando ela em Necropolis, por exemplo... Ela é uma treinadora. É uma mestre Kung Fu, praticamente. Ela não para de chutar. É bolinha chute, bolinha chute toda hora, entendeu? É a chumli de preto. Exatamente. Então ela é uma move muito bom. Porque ela é um Nuker que quando você vai tentar matar ela, por exemplo... Ela te countera, às vezes, te mata. Né? E a Leader Skill dela, que também é muito boa, né? Como se já não gostasse, que aumenta o Ataque Speed na Arena em 24%. Tá? Bom, só a terceira skill aqui, ela reduz pra 4 turnos de cooldown. O que é um cooldown bom, pro peso que tem essa skill, né? E, bom, é basicamente isso. Agora falando um pouquinho sobre as runas dela, né? Como eu comentei antes, as principais runas dela são Vardar to Revenge. Tá? Porque você quer atacar o máximo possível. Você quer chutar o máximo possível. Né? E sempre, cara, sempre você vai focar o máximo de dano com ela, tá? Ataque Critical Demo e ataque com ela também. A ideia com ela é a ideia básica do Nuker. É você ter próximo de 70% de Critical Hate, pra você conseguir... Part of Power Up, eh? Será, mano? Continua falando. Será? Vai, continua falando. Então, a ideia é você ter o máximo de Critical Hate com ela, tá? Ou pelo menos próximo de 70%, que é a ideia básica de todo o Nuker. Porque se você tem 60% e você pega um buff de vídeo de corrente, você chega no 100%. Então, beleza. Né? E o máximo de crítica é o Nuker com ela, tá? Juntamente do ataque. Tô jogando minha mágica. Continua aí. Tá, entendi. Eu tô confiando na sua mágica aí, cara. Porque cada tentativa é uma facada no peito, mano. Fazer o quê? Você vai colocar de novo... Fazer 5 estrelas, né? Já colocou mais 14, vai colocar mais 15, agora por quê? Eu nem lembrava que essa runa tava 14 ainda. Me dá tique. Será? Bom, enfim. E, bom, é basicamente isso, cara. Eu acho que não tem muitas explicações pra ela. Assim, as runas dela... Você tem que usar o máximo possível o Valet Revenge, tá? Você pode usar até um Rage nela, por exemplo. Eu já usei Rage. Eu tava em Valet. Fui pra Rage. Bom, o Brigon, ele parou o vídeo, esse retardado. Porque a runa não foi mais 14. Ou porque o que aconteceu, eu não sei. Continuando... Foi misclique, foi misclique. Continuando a explicação aqui. Vai lá, continua. Bom, então, basicamente, ela é a runa da Valet Revenge, tá? Na maioria das vezes. Foque isso com ela. Se você tiver a Fatal, porque... Muito bom! Acho que ela foi pra mim dos dias de ataque agora. Puta, maravilha. Muito bom. Então, se você tiver no início e você tiver tirado ela, tá? O que já aconteceu com um amigo meu. E... Nossa, eu não pôr nada pra gente ver de ataque. Como assim, mano? Só não saber, mano. Atau o mesmo ataque de antes, velho. Então, se você tiver no início do jogo, pode pôr uma Fatal, se for o caso, né? Por enquanto. Na verdade, eu nem recomendaria muito usar muito ela no início do jogo, velho. É, assim, ó. A feia, galera. Ela é bem difícil de runar. Porque, putz, é revenge, entendeu? É muito interessante revenge. No começo do jogo, se você tirar ela no Light Dark, usa ela como um monstro de ataque normal. Mas ela não tem muita utilidade pra dungeon. A não ser que você seja super roubado e faça um time igual o Barion aí, com duas feia pra fazer... Três, né? É, três feia pra fazer dragão rapidão. Cara, o cara é louco. Então, resumindo, cara. Se você tirou ela, meus parabéns. Ela é muito bom, cara. É sensacional. O dano dela é ridículo, a terceira skill. Ela ignorando a defesa e dano crítico, ela já via ela tirando coisa de 30 mil por orb. Ou seja, ela tirou 120 mil. 120k. Então, cara, é absurdo, velho. Bom, acho que é isso daí, né? Basicamente é isso, cara. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui no comentário pra que a gente possa responder, beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Falou, fui! Tchau, tchau.